Olha ele não dando, ó Nossa, mano Que louco, véi, que louco Bom, esse vídeo aqui tá com mais de 6 milhões de visualizações e 40 mil, 49 mil Likes e 4 mil Dislikes, sempre assim, quando viraliza Tem dislike pra caramba Bora lá, vamos dar o play Painkiller Fuel Presents Vamos ver se a gente vai se impressionar Com essa... Mano, as paradas Ele tá fazendo poucos vídeos Que ele deve ter um trabalhinho pra fazer isso aqui, ó O fim de Los Santos Ó, parece bagulho de cinema, né Vou subir aqui a minha câmera que ela tá muito baixa Olha lá, o... Caraca, moleque Bagulho crazy, mano Ó Satélite Como é que é o nome dele ali? O cara, tô esquecendo Nossa, cara, tô ficando velho, véi O Lester Meteoro, meteoro Nossa, mano Ficou... Caraca Ó, meteoro Meteoro caiu no mar E? Nossa, mano, que louco Cara, eu queria que tivesse um script que... Como gera o... O furacão Gerasse o tsunami Seria muito louco, velho Se tivesse Ó, o Lester, véi Todo torto Tá tudo tranquilo Nossa, olha a onda, mano Caraca, as pessoas correndo Quando o tsunami faz a água puxa, né Caraca, que épico, mano Olha isso Olha isso aqui Cês tão vendo? Acho que o meu mouse passando aqui Olha o tamanho dessa tsunami, velho Olha isso Ó Nossa, mano Queria que tivesse um script, velho Olha ele andando, ó Nossa, mano Que louco, véi Que louco A força da água, maluco Vai, não dá Vai, não dá Mano O cara é bom, véi Faz essa animação aí Ele é bom Ele é bom Sai, tio Lascou Vai embora, vai embora Ih, rapaz Aconteceu É pinga Cachaça Vai, tia Nossa, vai, galera Ah, mano Se tivesse um bagulho que fizesse aí Eu ia fazer tanto vídeo de tsunami Olha só, cara Que louco Ó, 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 ó Mano Muito louco Muito louco Muito louco Ó, isso aí já é o mod Já Isso aí é o mod Que eu uso Olha o tamanho do tsunami Caraca, mano Só falta Não, o prédio não vai cair Olha Eita Olha a água Malandro Muito louco a animação, né Fala sério Caraca A moto tá ali Caraca, mano Parece cinema, velho Ficou muito louco, mano As animações que ele faz É incrível Eu não sei se chama animação Computação gráfica Animação é quando é desenho, né Tá certo Caraca, que é isso aí Quem tá no submarino É o Lester, velho É o que, fi Esse aí Vim, dá Você é esperto O Lester saiu no submarino Muito louco Muito louco Muito louco